Aqui é Joaquim do Conselho do Ito Sabará, nós estamos aqui no Jardim Sabará, fazendo entrega de roupas e algumas doações para famílias. Duas famílias aqui, os alimentos, duas sacolas para cada uma, assim de... seria um primeiro socorro, né? Então, quem tiver alguma doação, pode entrar em contato com o Conselho e entrar em contato com o Joaquim no 9964-97445 no WhatsApp. Agradecemos, agradeço ao Conselho Ito Sabará pelos alimentos e as roupas de emergência, foi nossa, foi um super alívio com as crianças, com a família, nessa situação de pandemia. Muito obrigada. É, eu também agradeço, porque chegou bem na hora, o quanto eu não esperava. Porque hoje ainda estava usando o final das minhas coisas ali, já estava pensando o que eu ia fazer, e eu nem esperava que ia ser agora, e bem no dia que eu mais, que acabou tudo, chegou as coisas, né? Estou muito feliz, muito obrigada. Estou agradecida. Tá, gente, colaborem, participem. As pessoas, adeus também, né? Tudo, muito obrigada. E ajudem. Ajudem. Ajudem.